Música Semana do Barrosão em Salto, um fim de semana com um programa recheado de atividades e muita animação, que se pautou com mais um sucesso nesta terceira edição deste Sertama. Na abertura, o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira, marcou presença e ficou com uma impressão extremamente positiva. E aí, o que é o que é o que é o que é? O sistema de chegadas com o Tca Marina, que pediu um grupo de casal de rede para o presidente dos estudadores guatais, disse uma segunda parte onde já ele dispõe para af sí ну e de prazer que você A 2. A 3. Persian de daOODA, também há 20 anos 3 친구�os. Eu estou teço a fazer com vuel, porque também dá para um aqui, e não está chegando. Agora vamos, vamos falar inglês appariente. Quero fazer isso. Quando tinha um partido Live, eles共 relativamente, Boa! Então eu realmente vou ser legal com esta área, é que não dá um bloco, que eu estou aqui com frascos farmárus dos processos, mas é que o qual é o problema, que você é o dejalá, que você tem uma área da forma, como estão fazendo, mas eu vou eu te dizer que é uma área agora, até porque eu não coloco a escolha. Eu que a gente está tratando com este tipo, como está tudo? Essa é a sua natureza. Uma coisa que você também sabe que há esse tipo de fluxo , com o produto que você já conhece, por causa que você possa meconhe tudo e mesmo assim, para a parede que ativar, porque você já está de uma maneira, tu e o trabalho que você não faz por isso para você, você precisa de umhal. Antes de ver se você é um projeto, bem que você pode fazer, com a compra de uma situação, mas que você não tem que se transformar, e ter uma mudança, Então, o nosso nosso canal é um abenço de se inscreva no canal e ative o nosso canal. Então, o nosso canal é, o nosso canal é um abenço de não. Não é assim que você pode fazer um abenço de vocês, mas não é a questão de se inscrever. que a gente já deixa muito mais do que fazer, e a gente já ficala de um lugar nesta cidade. E a gente não está mais feliz com os tempos de descanso, mas também, não está mais do que ser. A gente já fez ele ter esse papo deia, mas não tem o outro tipo de papo e não a ele. Querem que o mal-não, que enfim, a gente já fez isso para a gente, porque a gente conhece o fato de a gente pouring a água. A gente já está muito mais botando a água. A gente já fez isso. por parte disso. Para Orlando Alves, autarca de Montalegre e filho da terra, salientou o crescimento que tem tido este certame ano após ano, referindo que é uma aposta ganha do município a que presida. É uma aposta perfeitamente ganha, é uma aposta num produto cultural que pode ser ou constituir alavanca para a dinamização de um setor em que o Conselho de Montalegre é naturalmente muito forte, estou a referir-me ao setor da culinária e da gastronomia. Temos que consagrar a carne, a aposta, a costeleta, o naco cozido da Vitela Barrosá, temos que consagrá-lo diariamente no cardápio das emendas que os nossos restaurantes fornecem. Nós vemos que é isso que acontece por esse mundo fora, com carnes que hoje até andam aí a invadir o nosso mercado e que são muito badaladas também nas televisões, nos filmes publicitários. Vemos o que acontece quando vamos para o Nordeste Transmontano, onde o restaurante está envaidado em dizer posta mirandesa, costeleta mirandesa e as pessoas deslocam-se para comer produtos locais. Aqui temos que exatamente fazer o mesmo, consagrar na gastronomia local um produto que é de excelência, que é de reconhecida qualidade e que naturalmente é suporte ou sustentáculo da vida económica e social do Barroso. Nesse contexto ainda há muito por fazer, mas naturalmente que o caminho faz-se caminhando e estamos a dar os primeiros passos que são os mais difíceis, que são aqueles que têm em vista, ou têm em mente, sensibilizar os agentes económicos para este desígnio, para este desidrato. É com o tempo que se vai lá, mas se todo o folclore e toda a panóplia de expositores que esteve centrada em salto na Semana de Borrosão e que congregou a presença, ou concitou a curiosidade e a presença de muita gente, isso é naturalmente uma aposta ganha. Agora esta aposta só termina quando estivermos todos com critérios de exigência para comermos daquilo que é nosso e para que os nossos homens da restauração, os empresários da restauração, sirvam também aquilo que é nosso. Ouvimos também alguns convidados que fizeram questão de estar presentes. Felicitaram esta iniciativa, que apesar de estar no início já têm dado sinais evidentes de resultados animadores no que diz respeito à produção e comercialização desta riqueza que por aqui se pode encontrar nestas terras de Barroso, felicitando a organização desta iniciativa. É uma iniciativa muito interessante porque visa promover a carne barrosã, a raça barrosã, que é uma raça autóctone, é uma raça de uma excelente qualidade, é uma carne de uma qualidade excepcional e portanto tudo o que visa promover a excepcionalidade dos nossos produtos, divulgar aquilo que de bom se faz e se cultiva na nossa terra, na nossa região, é muito bom. E esta iniciativa da Semana do Barrosão, integrando atividades de cariz cultural a esta divulgação dos produtos da terra, nomeadamente da carne barrosã, parece-me que é muito interessante, tem juntado aqui muita gente, esta afluência também prova que tem sido uma iniciativa já com alguma divulgação, o que é importante e agradou-me muito, é a primeira vez que eu estou neste certame e confesso que fiquei agradavelmente surpreendida, quer pela mostra que ainda é de alguma envergadura, quer pela quantidade de pessoas que se vêem já hoje aqui, é o dia da abertura e é um dia ainda de trabalho, esperamos que durante o fim de semana mais gente ainda venha visitar este certame e a qualidade dos produtos que é excepcional, eu já aproveitei para adquirir alguns produtos da terra que são de facto produtos excepcionais, o mel, as compotas, temos o presunto, temos a carne barrosã, portanto há aqui uma série de produtos que podem ser adquiridos também neste certame e isto também serve para ajudar os nossos produtores, os nossos agricultores e tudo o que seja ajudar a dinamizar a economia da região é positivo e portanto temos de felicitar a organização desta iniciativa. É uma iniciativa louvável que ainda é recente, até o terceiro ano, mas alguma vez tinha de ser começada e eu por este motivo tenho de dar os meus parabéns a quem tem esta iniciativa, que é a Câmara Municipal, é com estas coisas e outras que se cria desenvolvimento, que se cria riqueza e que criando-se riqueza criam-se postos de trabalho. Eu tenho, já há muitos anos, uma grande afinidade e um grande gosto pelo Bovino Barrosão desde há 30 anos, há mais de 30 anos que estou a viver em Barroso e tenho lutado sempre por esta raça que é da excelentíssima qualidade. Para além disso, tem excelentes criadores, pessoas que sabem o que estão a fazer. Ainda há pouco falávamos ali, já ninguém nos pode ensinar como é que se faz, porque nós sabemos fazer, os nossos agricultores sabem fazer, sabem produzir. Agora é preciso é lutarmos todos, mas todos mesmo, com toda a garra para criarmos bons circuitos de comercialização para que, de facto, o esforço, o sacrifício dos nossos agricultores seja recompensado. É uma atividade que aqui Salto faz, em louvor do gado Barrosão. Digamos que é uma atividade que promove, que divulga um pouco mais esta magnífica raça. E nós queremos, fundamentalmente, é uma coisa, além de divulgar e promover a qualidade e a excelência desta carne, é incentivar também um pouco e dar aquele clique ao jovem que isto é uma atividade produtiva, é uma atividade nobre, que não é minorizada, como se pensava antigamente, que quem pegava nesta atividade era quem não sabia fazer mais nada. Hoje não, hoje isto é uma atividade produtiva, rentável e, portanto, é este passo, porque os futuros destes territórios, não podemos só dizer que temos paisagens magníficas e temos uma natureza fantástica, mas precisamos da componente humana que habita estes territórios e, para isso, criar dinâmicas territoriais de empregabilidade, de riqueza e esta é, efetivamente, uma das que pode alavancar este território. E, portanto, uns parabéns muito especiais aqui ao meu colega de Montalegre por também querer e vocacionar a sua intenção de aposta de mandato direcionar no setor primário, na agricultura, no setor pecuário, porque, confesso que é esta, e eu também estou vocacionado para esta parte, porque é o futuro deste território para que seja valorizado e que continua a ser ocupado por pessoas fantásticas como este povo barrozão. António Leite é um dos responsáveis pelo sucesso que tem tido a raça barrozã no país. Mostrou-se satisfeito com a evolução crescente que tem tido este evento que tanto orgulha o povo barrozão. Ser o sertão, de facto, é cada vez melhor. Temos uma exposição espetacular com os melhores animais de salto. Estão aqui não só os dos concursos, mas também de muitos criadores que aderiram aqui à exposição. Há também uma exposição de outro tipo de animais, portanto temos aqui ovelhas, temos cabras, temos cavalos de raça garrana, lusitanos, temos pôneis e também porcos-bizas. Portanto, isto associado também a uma feira, uma feira-mostra daqui dos produtos da região, com muitos produtores, quer de fumeiro, quer de artesanato, etc. Portanto, uma feira, de facto, a fazer jus ao valor que tem salto, principalmente o solar da raça barrozã. O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, para além da boa disposição que marcou esta sua presença nesta abertura da Semana do Barrosão, trouxe boas notícias para todos os agricultores. E aí? O que é o que é o que é o que é? Um pouco mais comigo. A natureza parlamentar de你可以 garantir que eles também estão fodendo honra, elementar direte e lateralidade ocor feito e whatever os contengu'. aprendendo diluído em pluríEven. A gente vê em barato não vocês estão entendendo, Eu ia comentar esse o que eu vou fazer. Eu vou falar de novo, mas estou assim no coletivo. Eu gostei da minha dor de Deus, como a pessoa não é tão importante para quem gostei, крameu, e eu vou falar de novo. Eu não me falei de novo, mas ele não se tem o que qu recentemente. Olha, eu vou falar com o mesmo para mim, acho que você pode olhar. Eu coloco o mesmo que eu não falo até a questão. Eu como o mesmo é o prazer, isso é melhor com o mesmo prazer em suas mãos. Eu acho que não era mais uma coisa que eu já estou pensando em casa na cabeça de mim, mas não é possível que euleigh você era um problema. uma situação única nessa unidade que se você faz, Porque é isso? É somitismo bonito bonito, continuedando muito por você que de novo. Então o teu jovem... a te jeito de fazer, o meu apoio 경o! Então política delícia do céu, que eu levo aqui foi fechado, e o meu lugar ontem com o seu. Ele acabou enferm até ninguém. Hoje comcile, eu estava tehy buraco porque, estava no evento trabalhado. Está valendo nada mais difícil. Agora o meu senhor é limpart direit alright, eu não tenho ainda errado смdelado é思考ar o professor da Davina, era muito forte que o senhor trabalhar em direito a sua lialagem, como взлом tomo quieto, pois oepet�박 mercioso, Então, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... ... !!! Os primeiros que a gente teve um problema de sucesso, que a gente teve uma pandemia de sucesso, que foi uma própria pandemia de sucesso, que foi uma pandemia dele. Foi uma coisa que foi postagem de sucesso, que foi muito oportuno, e foi gostado que a gente preocuparia no momento do que os ganham a oração de sucesso, a gente já não tem sucesso. a gente já está trabalhando no agente, mas até que bastante nesse momento, pode ser um problema. E e o jeito que isso acontece muito, um problema de sucesso pelo primeiro primeiro面, que não tem certeza, que não tem certeza que não tem certeza, que não tem certeza, Terceira edição da Semana do Barrosão em Salto, um fim de semana com um programa recheado de atividades, animação, mostra de produtos locais, onde o destaque vai para a raça Barrosão. Um sucesso mantendo a tónica de crescimento, um certame com uma base sólida, para que no futuro possa esta raça ímpar, ora na produção, ora na comercialização, se ingrar no mercado nacional e até internacional, como aconteceu em outros tempos. Obrigado.